O PSDB vive um momento de fortalecimento das suas estruturas e dos segmentos que o compõem. Nós, ao longo de um mês, fizemos o evento da juventude do partido em Goiás. Está aqui o presidente hoje participando desse evento, Marcelo Richa, Silvio Alberto Richa. Fizemos um grande seminário sobre a questão econômica. Fizemos recentemente em São Paulo o lançamento do movimento sindical do PSDB. E hoje, em Recife, o nosso presidente Sérgio Guerra, também o nosso líder, Silvio Araújo, nós reunimos as mulheres do PSDB. Na verdade, o PSDB começa a renovar o seu discurso, a atualizar as suas propostas e se colocar claramente como uma alternativa real ao modelo de gestão hoje implementado no país. E, obviamente, vindo ao Recife, era natural que eu fizesse uma visita ao meu amigo e ao meu ex-colega, enquanto que era na rua, Eduardo Cruz. E nessa visita?